Vamos ver alguma coisa sobre o conhecimento também, reforçando isto, né? É um vídeo rápido. Você sabe o que é o conhecimento? Abra o dicionário e ele vai lhe dar algumas definições, como noção, informação, experiência, instrução ou saber. Mas ele é mais do que isso. Ele é vivo e se transforma aí, dentro de você. E deve ser alimentado todos os dias. Você deve se apaixonar por ele e protegê-lo como algo precioso, porque a recompensa será maravilhosa. Em troca, o conhecimento fará suas expectativas encontrar com suas perspectivas, porque é ele que vai te motivar a descobrir o seu próprio horizonte, o seu céu de brigadeiro, o seu oceano azul, o seu lugar nesta bola azul em que vivemos. Não é lá onde você quer chegar? Ele te fará acordar todos os dias com disposição para seguir em frente e te abrirá as portas que possuem os segredos mais complexos. E quando o conhecimento encontrar a disciplina, o resultado será a conquista do que chamamos de sucesso. Aí será a sua vez de compartilhar o conhecimento. Porque não há sentido em tê-lo só para si. Aliás, o bom de passar adiante é fazer com que ele viva dentro de alguém e também seja alimentado, amado e passado adiante. Porque o conhecimento é incapaz de fazer algo sozinho. Ele precisa de você. E no final das contas, quando você e ele se tornarem velhos amigos, ele continuará sendo a companhia que você levará consigo para sempre. Para sempre. O conhecimento precisa de você. Lindo o vídeo, né? Mostrando a importância do conhecimento. É resgate de dignidade, né? Uma pessoa culta se vira. Não quer dizer que precisa ficar rico. Mas vai ter uma vida digna. Vai ganhar para viver bem. Não é? E isso é o que é mais importante. Não precisa depender de Bolsa Família, Bolsa Nussuquelá, Bolsa Lula, Bolsonaro. Não é? Consegue conquistar o seu dia a dia. Ter a sua independência. Mas vamos. Gosto muito de falar um pouquinho da história, da evolução, do conhecimento, né? Veja bem. Um pouquinho disso aqui. Primeiro a pólvora. Os primeiros sinais das transformações, de uso de produtos da terra para gerar força, explosão, etc. Foi a pólvora inventada pela China no século IX. Já faz tempo, né? Mas passava séculos e séculos sem nenhuma inovação. Onde o trabalho era feito totalmente braçal, ou pela força dos ventos, ou pela força animal. O homem começou com o fogo, com o domínio do fogo, aí veio o ferro, o aço, né? Esse minério que, esquentado, cria forma. E começaram a fazer as ferramentas rudimentares. Até o arado, onde era conduzido por um boi ou por um cavalo. E a pessoa ali tinha um cabo e uma ponta para ir revolvendo a terra. Mas ali tem raiz, tem pedra. Vocês imaginam os solavancos no braço desse cidadão e ainda ter que controlar o animal ali na frente e tal, né? Era muito complexo. Tinha que fazer especialização para ser um bom arador de terra. Porque primeiro tinha que adestrar o animal. E depois tinha que afiar as ferramentas. Ou, às vezes, construir as ferramentas. E depois, saber manusear. Então, ali já começou a exigir desenvolvimento da mente. No final do século XIV, surgiram as navegações. Já foi fruto de uma escola. Quem se lembra da primeira escola que está relatada na história que começou a ensinar navegações? Tem professor de história aqui, né? Ah, está lá, né? A escola de Sagres, em Portugal, que começou lá no final do 1400 e... segunda metade desse século. Começou a reunir pessoas que sabiam um pouco de navegações e trocando experiência entre elas. Porque a escola é isso, né? A gente reúne vários que sabem um pouquinho mais, troca experiência, constrói o material e transmite. e inclui mais gente dentro do processo para continuar essa construção. Então, através da escola de Sagres, é que Portugal foi o primeiro a partir para as grandes navegações. E acabaram chegando aqui no Brasil. E foi muito legal, viu, gente? Eu fui numa... numa feira... Expo 98. Em 98, eu fui a Portugal. Nessa feira. Cheguei lá, uma feira europeia, né? E falei, vou ver modernidade abessa. Isso a vez, poucos anos atrás. Aí, tinha um pátio enorme, aqueles barracões gigantes e tal, né? E eu entrei no primeiro barracão. Tinha cordas. Cheio de... Mas cordas grossas. Com os nós e tal, e para todo lado. Eu fui olhando, gente ali, ah, eu disse no material. Eu falei, cordas, cordas. Aí, passei logo para o segundo barracão. Gente, sabe aquelas velas, aqueles tecidos grandes, pregados em madeira, e tal, para o vento bater nela e empurrar o barco? Estava cheio. O barracão inteiro era dos mais diversos e modernos modelos de vela. Colocado nos barcos, tudo feito artesanal. Andei para lá, para cá. Falei, puxa, mas e aí? E aí, né? Aí, vou para o próximo barracão. Cheguei lá, cheio de barco de madeira. Grandões e tal, né? Os remos e vela em cima, aqueles tecidos. Mais uma vez, né? Fiquei olhando, falei, mas espera aí, eu vi lá do Brasil, cruzei, greia e o Oceano Atlântico. Mas, claro, o outro pavilhão, aí entrava toda a modernidade do século XX, né? Foi do século XX ainda. e aí comecei a fazer uma reflexão e eu fui lá no local de onde Cabral partiu. E dali olhei para o mar e fiquei imaginando, há 500 anos atrás, quase 500 anos, foi em 98, uma caravana de barcos com aquelas cordas, com aquelas velas, com aqueles remos, partir quase que por desconhecido. Porque até então, para o mundo existente, o mundo acabava ali. Santiago de Compostela, você sabe o que significa? Compostela é onde as estrelas se põem. era o fim do mundo ali, para o velho mundo. Ali acabava o mundo. Ninguém tinha a mínima ideia que tinha todo esse continente das Américas aqui. E aí, Pedro Alves Cabral, com o seu grupo, saíram, erraram o caminho e acabaram chegando aqui. E nessa análise que eu fiz lá, falei, eles têm razão de estar mostrando tudo isso, porque eles foram capazes de ser os primeiros. Feliz daqueles que são os primeiros. Eu digo sempre que nós não precisamos ser o primeiro, mas temos que estar entre os primeiros e junto com os primeiros. Gorbachev diz que os últimos sempre foram castigados pela história. Gorbachev foi o grande líder russo que tirou a Rússia do comunismo, daquela União Soviética, que não deu certo. E Gorbachev, a fazer lá a peristóica, que foi a chamada transformação da independência das pessoas, liberdade de ação, de trabalho, de pensamento. Isso foi na década de 90. Ele diz que os últimos, ele fez isso, porque alguns que não fizeram, os últimos sempre foram castigados pela história. E é verdade. Olha só ver, a União Soviética, a Rússia, prosperou depois disso, desmembrou aqueles outros 14 países que eram presos por eles. A diferença da Rússia, da potência que é a Rússia hoje, e de Cuba, que ficou ainda no modelo histórico tradicional. grandes empresas na Rússia, e tal, Cuba, agora, depois de muito movimento, de morrer gente, nos protestos, ainda hoje, conseguiram ter a liberdade de fazer empresas com, no máximo, 20 pessoas. Isso faz coisa de 3, 4 anos para cá. Então, veja o que é não estar entre os primeiros. Muito bem. aí, a história continua, né? Por volta de 1700 e pouco, nós tivemos Comênios, no século XVII, que veio provocar uma grande revolução na educação do mundo. Comênios foi um pedagogo que escreveu um livro chamado A Didática Magna, muito lida aí nos cursos de pedagogia, que ele que organizou a escola em disciplinas. porque antes, os nobres contratavam o professor para morar no palácio, no casarão dele. E um ensinava a todos, para os filhos de... todos os filhos. Quer dizer, quem que sabe tanto para ensinar tudo para todos, né? E Comênios, que teve essa... Olha, gente, 300 anos atrás, separaram as disciplinas. Aí, pega um que ensina matemática, outro geografia e tal, especializa nisso, você naquilo e tal, e monta uma sala e ensina para todos. Reduziu muito o custo do ensino. E aí, muito mais pessoas puderam participar. Veio a reforma protestante em 1517, também, que já procurou fazer com que as pessoas comuns aprendessem a ler para ler a Bíblia. E criaram as chamadas escolas dominicais, que até hoje é praticado, né? E a escola, lá em 1517, escola, 1517, escola para todos que fossem ao templo. Enquanto a outra igreja mantinha o conhecimento preso nos mosteiros. O padre, até a década de 50, a missa era em latim. É mole você entrar lá dentro, aquele lindo orador lá, falando numa língua que a gente não entende, né? Mas, felizmente, o mundo está quebrando. O mundo moderno, o mundo do conhecimento, vem quebrando essas barreiras que engessaram e judiaram e colocaram quantas gerações em muito sofrimento. Estamos vivendo um tempo mais moderno. Lamentavelmente, estamos vendo guerras aí ainda, mas eu sempre disse que a partir do século, a partir da metade do século passado, nós não íamos ter mais guerra, porque a grandeza de uma nação não era mais a capacidade de fazer guerra, e sim de desenvolver mentes. Porque a grandeza da nação está no conhecimento, na capacidade de fazer ciência, tecnologia, inovar e criar. Mas surgiu esse maluco lá, essa agressão terrível lá, mas esperamos que isso seja a última na história da humanidade, né? Muito bem. E aí veio o barco a vapor por volta de 1800. Esse foi um grande feito, né? O aquecimento da água dilata o ar, move um êmbolo e esse êmbolo vira um eixo e dá força. E do barco a vapor, então, minha gente, a coisa não parou mais. De 1800 até 2022, 200 anos, quantas transformações, né? Estive em Detroit há um ano atrás, fui na Ford, onde a Ford nasceu e lá estão os motores rudimentares. Um grande museu. Coisa linda. E o museu da produção de energia elétrica também, porque sem energia elétrica como é que não ia construir aquelas peças tão complicadas, né? Pistão, anéis, bronzina, virabrequim, biela, cabeçote, válvula, o que mais? Bomba d'água, bomba de gasolina, gerador, partida, motor de arranque. Gente, hoje a gente entra no carro, liga, vocês não imaginam, ele tem mais de mil peças funcionando ordenadamente. Até barulho você não percebe mais, quase. Agora, vai num espaço onde estão trabalhando com motores, onde não tem escapamento. Eu trabalhei num espaço desse durante oito anos, na minha adolescência e juventude, numa retificadora de motores. e ali a gente testava os motores e foi de retificado sem os escapamentos, não montava ele completo, né? Então, eu ouvi muito esse barulho natural, terrível, o ruído de um motor para poder produzir a energia que produz. Hoje a gente não tem a mínima ideia disso e nem o tanto de peças que tem ali dentro. Mas as transformações não pararam. Entretanto, as mais aceleradas foram nos últimos 60, 70 anos. Quando eu nasci, não faz tanto tempo assim, não tinha televisão no Brasil. O telefone estava chegando. Também. O telefone aqui em Maringá chegou no final da década de 50 e tinha uma linha que se comunicava com o Maringá. Na década de 60 ainda, eu já trabalhando nessa retificadora, a gente queria falar, comprar peças em São Paulo, a gente ligava para telefonista que em Maringá tinha uma telefônica e ligava para ela e falava, eu quero falar com tal número em São Paulo. Tá bom, tem um 100 na sua frente. E às vezes demorava um dia, no dia seguinte o telefone tocava a sua ligação de São Paulo. Era que eu conseguia a ligação de São Paulo, todo mundo já vinha, tem mais isso, tem mais aquilo. Era aquela festa quando a gente conseguia a ligação de São Paulo, porque às vezes demorava dois, três dias. Aí essa empresa até me colocou para viajar e buscar peças. Era mais fácil pegar o ônibus e buscar do que ficar esperando a ligação e tal, porque a ligação era uma incerteza. Não é? Veja, isso 60 anos atrás, né? E hoje, a facilidade que a gente tem, né? A Eloá e eu até recebemos hoje de manhã alguém fazendo a propaganda do telefone que começou a dar aquele ruído para chamar. quando você tira do gancho dá aquele ruídinho. Aí você diz que se estiver ocupado vai dar um tic-tic foi um sucesso. Eu acho que foi o Wilson Filho que passou para a gente hoje de manhã na nossa rede de família, né? Ainda fiquei olhando e falei, olha que legal, né? Isso o quê? Pouco mais de 50 anos, né? Bom, enfim, nós chegamos hoje na época da computação, já na década de 60 por aí aqui na instituição quando nós começamos em 1990 nós começamos com o curso de tecnologia e processamento de dados. Naquele tempo a gente estava começando a trabalhar com computadores de mesa porque antes era um gabinete parecia uma máquina de costura enorme o gabinete aquela folha grande para imprimir e tal só os contadores que usavam aquele negócio praticamente. A partir do final da década de 80 o computador começou a popularizar e nós compramos 30 computadores. Ninguém em Maringá tinha 30 computadores numa sala só. Nós fizemos toda de vidro ali naquela entrada a frente ali era de vidro porque vinha muita gente para olhar e a gente nunca tinha visto computador uma boa parte da comunidade da sociedade vinha e ficava naquela vidro olhando aquele monte de computadores. Ainda quando eu tinha alunos lá trabalhando gente a pessoa hoje a gente carrega o que a gente carrega aqui no bolso na algebeira tem uma potência milhares de vezes mais do que aqueles grandões lá. Então nós vivemos nesse mundo estou dizendo essas coisas porque esse é o desafio para nós se nós não nos superarmos a nós mesmo todos os dias não vai dar certo porque o mundo está caminhando se nós não aplicarmos novas tecnologias novas formas novas frases frases mais motivantes mais integrantes no conhecimento o meu concorrente pode estar fazendo isso e daqui a pouco ele está lá cheio de aluno e nós vamos ficar sem aluno e por sinal duas escolas se instalaram aqui muito próxima da gente agora o desafio de formar bem não aumenta porque isso tem que ser uma missão nossa mas a concorrência é líquida e certa e se nós não continuarmos melhorando todos os anos as outras estarão melhorando com certeza com certeza então não dá mais para ficar sentado em berços esplêndidos é aquele que do vídeo ali levanta cedo com bastante objetivo de vida e é muito legal a gente levantar e ter objetivo de vida ter propósito de vida e o propósito aqui é lapidar diamantes que são os filhos de muitos de vocês que estudam aqui e daqueles que acreditam na nossa proposta de ensino de conhecimento aí finalmente veio a inteligência artificial a quarta revolução a robotização a inteligência artificial hoje os computadores atendem o cliente dão um monte de respostas a gente pensa que está falando com pessoas mas a gente está falando com máquinas então os trabalhos simples estão sendo substituídos pela máquina trabalho que jamais a gente imaginava como aquela história que eu já contei entre tantos outros da lista telefônica malote banco tudo acabou a tendência está acabando também é call center tal a máquina está fazendo isso o motorista o chofer o chofer daqui a pouco nem a gente vai dirigir mais no mundo mais desenvolvido já está cheio de carros autônomos andando na rua não precisa mais nem a gente nem guiar mais não precisa nem dirigir mais o carro é autônomo imagina dá para pensar um negócio desse há 20, 30 anos atrás se alguém falasse a gente falasse esse cara está maluco está fora da casinha então as máquinas já falam já traduzem já interpretam já corrigem seus próprios erros e assim por diante ontem sábado à noite eu estava vendo algumas reportagens num canal de televisão e ela estava mostrando os experimentos num robozinho ele é uma chapinha invisível ao olho humano mas está cheio de aplicativos ali a gente eles aplicam no sangue da gente e aquilo vai ficar circulando no corpo e detectando todas as alterações orgânicas e comandando para o computador então se você vai ter febre depois de amanhã ele vai dizer agora se você for morrer daqui 5 dias ele te avisa agora já vai aparecer um alerta 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 vermelho morte à vista morte à vista e é verdade está sendo feito os experimentos com esse robozinho eu até fiquei surpreso não é? e tenho torcido por isso sabia? eu quero viver um pouco mais eu sou criacionista tenho aquela fé que eu disse aqui e acredito na vida eterna mas se a outra é eterna para que ter pressa? vamos ficar por aqui enquanto a gente tiver boas condições e tal mas a gente vai viver a eternidade com o Criador não é? não é professor Vicente? professor Vicente trabalha muito com escatologia falando biblicamente sobre os fins dos tempos inclusive está rodando um vídeo agora sobre o fim dos tempos é um vídeo feito por um grupo de cientistas que desde Einstein participou da construção do relógio do tempo com a bomba atômica a qualquer instante nós podemos ter o fim do mundo e diz que nós estamos a 90 segundos do fim do mundo e o indicador é essa guerra hoje ali nós estamos muito próximo de ter uma guerra atômica e uma guerra atômica será uma escalada gigante o que o mundo tem dá para destruir o mundo uma porção de vezes então pode ser que é nesse momento que Jesus vai estar vindo para levar os seus e o restante vai ser dissolvido pela bomba atômica o fim do mundo nós não sabemos qual o projeto de Deus para ele mas a ciência que está dizendo isso não é? eu trabalho um tema muito legal que é fé e ciência mas que não é o nosso objetivo principal aqui muito bem aí claro vem toda essa modernidade aí revolução 4.0 então a máquina tudo aquilo que é repetitivo a máquina vai estar substituindo agora está surgindo inclusive o metaverso onde são aqueles óculos digitais que mergulha leva a gente a um mergulho dentro do imaginário eu quero andar em Nova York aquilo vai me pôr dentro de Nova York e eu vou me movimentar eu vou ver tudo vou caminhar lá dentro e não só em Nova York mas na ciência na geografia então aqueles professores que não tiver muito afiados vão ser substituídos dentro de pouco tempo pelo metaverso o aluno vai talvez não precise ir para a escola até mais ele vai mergulhar no mundo virtual construído construído com todas as realidades do mundo real esse é o famoso metaverso vocês estão lendo a respeito todo professor tem que estar fiado no tal do metaverso você tem que mergulhar nesse mundo e ficar atento e saber trabalhar com aquilo nós não temos algum experimento aqui já com metaverso ou não? vamos providenciar então algumas realidades dessas virtuais até mesmo para que todos possam ter uma noção da onde nós estamos chegando nesse momento aí está chegando o mundo quântico o computador quântico diz que vai ter uma velocidade quantos de cento? milhares de vezes mais dos que tem hoje vocês imaginam? uma coisa maluca computação quântica muito bem mas dentro de tudo isso aqui estamos nós seres humanos né? limitado ao nosso corpo a nossa mente a nossas emoções e aí nesse texto para adquirirmos conhecimento precisamos ter disciplina do tempo do corpo da mente e das emoções corpo ativo mente desperta está lá né? toda sala de aula tem aquele material lá aquele produto daqui a pouco nós vamos falar sobre qualidade de ensino por enquanto nós estamos só no desenvolvimento do conhecimento nas nossas responsabilidades não é? então se nós não tivermos disciplina nessas três áreas nós vamos ficar perdido em torno da gente mesmo e não vamos produzir os resultados que a gente mesmo espera né? e nós temos que ensinar o aluno a fazer isto também e quais são essas habilidades ali né? as emoções do conhecimento e tal elas compreendem uma série de competências necessárias para que possamos lidar com as emoções gerenciar metas de vida e possibilitar relacionamento interpessoal se nós não fizermos um bom gerenciamento da nossa mente do nosso eu nós vamos ser pessoas geradoras de conflito e não produtoras de paz de harmonia de um ambiente agradável saudável e que a sala de aula tem que ser isso mas com muita responsabilidade e disciplina também disciplina do corpo da mente e do tempo sem dúvida nenhuma nós temos que liderar o nosso eu é gerenciar os registros de nossas memórias janela killer nós temos em nossa mente a teoria de Augusto Cury um grande cientista janela killer e janelas lights e a janela killer são janelas traumáticas killer é morte que e de fato tem janelas dessa que absorve as coisas tão traumáticas vividas e nem percebidas hoje mas que aconteceu lá desde o nascimento da caminhada dos primeiros das primeiras respirações nossa tal e que fica registrada no filme do nosso inconsciente e quantas pessoas são extremamente complicadas porque não conseguem dominar o seu eu não consegue ser autor de sua própria história e tudo é problema para ele alguém vai falar ele já está pré-armado e nós temos que para sermos bons mestres e se alguém sofre disto você tem que reeditar o filme do seu inconsciente procurar vasculhar lá no profundo do subsolo do seu consciente e reeditar isto para o resgate da liderança do seu eu se você não resgatar você não será líder do seu eu e quem não é líder do seu eu eles esse não liderança do eu ele bloqueia as respostas inteligentes que a gente tem que dar em áreas em momentos um pouquinho estressantes qualquer pequeno estresse a resposta que ele vai dar vai ser a mais adversa e não respostas inteligentes construtivas pacientes vai bloquear a inteligência ele vai agir instintivamente pela edição daquele filme da vida dos momentos traumáticos que muita gente passa por isso e esses traumas são originados concorda estou vendo a psicóloga aqui toca aqui você me deu uma força agora é que eu sou matemático por isso que eu gosto de discutir esse assunto eu vi que a psicóloga estava concordando que bom então eu vou só contar um exemplo eu graças a Deus meus pais são cristãos evangélicos tem bons cristãos católicos também sem problemas mas quem quiser vir para uma igreja são convidados a partir de domingo que vem aqui no Jornal de Esportes todo domingo às 19 horas serão muito bem-vindos eu terei o prazer de cumprimentá-los mas vai lá perto de mim porque senão eu não vou lembrar de todo mundo mas eu sou de uma família cristã para valer comprometida a vantagem dos evangélicos é que a gente tem estudo para todos os níveis desde criancinha rodo berço então aquilo vai sedimentando a vida cristã dentro da pessoa e lamentavelmente a igreja católica não tem essa estrutura nós temos grandes movimentos para pré-adolescentes adolescentes jovens líderes pastores para cada área desta tal então a gente consegue fazer com aquilo porque eles assumam que tenha um verdadeiro compromisso de vida com a vida cristã e evita os descaminhos que estão postos por aí e a minha família a conversão da minha família é de cinco gerações atrás eu sou a quinta geração e em todas essas gerações nós tivemos pastores nela muitos uma grande família vieram da Suíça os murbachs em 1853 e se instalaram vieram uma época de uma grande crise na Europa e se instalaram aqui em Botucatu fazendo Ibicá foram trabalhar em colônias de café eles estavam trazendo europeus para cá naquela crise para substituir os escravos que estavam perto da libertação dos escravos já não estavam conseguindo segurar mais precisando ter pessoas para trabalhar e aí abriram as portas as fronteiras e tal e aí vieram esses murbachs eles eram luteranos e se juntaram ali com o outro lado da minha família e se juntaram na igreja se convertendo e cinco gerações até em mim eu inclusive tentei ser pastor na minha adolescência e juventude mas eu não podia sair de Maringá minha família era muito simples mas muito cristã e é onde há muita cristandade a libertação dessas janelas que consegue reeditar esses filmes terríveis que a vida nos prega lá desde a infância ele tem uma vida feliz alegre e quem é feliz faz os outros felizes quem não é feliz não faz ninguém feliz e aí fui criado num lar assim como aquele quando surge qualquer movimento maior um relâmpago uma nuvem mais forte parece que pai e a mãe são aquelas galinhas que abrem as asas os pintainhos se aconchegam ali de baixo e aquele calor às vezes um pintinho dá uma um briscadinho no outro meu irmãozinho é meu né mas aquela segurança não é dinheiro não é riqueza nada é amor é carinho é paz eu fui criado assim graças a Deus veja os alunos nós temos que trabalhar nós temos psicólogos então alunos nosso é uma diversidade de comportamento de temperamento são seres humanos como nós e que precisam ser compreendido entendido disciplinado também nós não vamos ceder mas temos que reconstruir aqueles que precisam dar a nossa força cumprir realmente com a nossa missão nesses pilares não é do conhecimento da emoção e da espiritualidade para formarmos seres melhores senão nós não vamos estar cumprindo com a nossa missão e se você depender disso fale comigo posso fazer umas sessões com o pessoal aqui eu vou ensinar a vocês a fazer conta fazer raiz quadrada sou matemático então minha gente a vida é uma arte e nós temos que ser esse artífice para a construção primeiro da minha vida de uma vida melhor para que eu possa irradiar isto no nosso meio quando eu li tudo aquilo que é o que é a vida cristã se a pessoa não tiver liberto de si mesmo ele não vai ser aquela pessoa ele vai passar pela vida sem deixar um bom legado não é e aqueles que estão ao nosso redor merece que a gente seja muito legal para evitar desvios segunda geração terceira geração não importa o quanto sofremos como é que foi se foi abundante ou não e a maior parte dessas edições a gente não tem consciência disso esse é o grande problema a gente não tem consciência porque aconteceu num tempo em que a gente não tinha a consciência desenvolvida hoje nossas crianças até 10 15 anos nós estamos construindo isso nele está em construção nós os pais e o mundo e as redes esse é o terrível hoje o maior inimigo do ser humano hoje são as redes infeliz do pai que começa a dar telefone para uma criancinha pequenininha porque ali ele vai começar a encontrar um mundo que não tem a ver com ele ainda ele não tem maturidade a consciência está em desenvolvimento da emoção está em construção aqui e está acontecendo isso no nosso meio e eles passam um terço do tempo com a gente esta é a responsabilidade de nós todos como educadores e a gente quer se aprofundar eu quero me aprofundar na nossa organização nesse sentido dessa reconstrução efetiva de cada um mil mil e duzentos são quase mil famílias mil e duzentas vidas na nossa mão quase mil famílias que estão acreditando em nossa proposta então gente liberte-se quem não conseguiu ainda para poder dar resposta inteligente mesmo na hora de estresse não devolver com a mesma moeda não é e para que vocês possam ter serenidade e sabedoria em viver resgate o eu de vocês e para que vocês Obrigado.